Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Também chega ao fim Deixo a minha despedida Essa vida se acabou Pra mim Meu violão está cansado e esgotado E eu também estou Tenho lar, experiência, consciência Agora me chamou Última batucada Vou agora descansar do corpo Não há nada Que me afaste da vida do lar Que me afaste da vida do lar Que me afaste da vida do lar Lá, 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 L E me afaste da vida no ar